Boa noite, boa tarde a todos que estão conosco nessa tarde de verão aqui em Viena, mas quem sabe um pouco de frio em outros lugares. Temos um imenso prazer hoje de ter a oportunidade de conversar com a doutora Mariane Rocha Hasley. A Mariane, se ela me permite chamá-la assim, é formada em farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto, tem mestrado em biologia celular e molecular e doutorado em parasitologia pela Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil, trabalhou em diagnóstico e pesquisa de sequenciamento genético em Covid-19, SARS-CoV-2, de maio de 2020 até maio de 2021, na Univim e na Média Univim, duas famosas universidades muito conceituadas de Viena e responsáveis pela coordenação, de certa forma, junto ao governo das ações do Covid-19. Atualmente, ela continua trabalhando na Média Univim. Então, temos o prazer de receber você, Mariana, e espero que os nossos ouvintes da internet e os que estão conosco na sala Zoom possam aproveitar essa palestra. A palavra está agora, então, com você, Mariana. Oi, gente, da Áustria, boa noite, do Brasil, boa tarde, e se for me ver outra hora, bom dia, né, de repente. Muito obrigada, Rejane, pela apresentação. Então, claro, pode me chamar de Mariana, não tem problema, doutora, não precisa. Então, gente, a Rejane me convidou aqui para a gente conversar um pouquinho de Covid, porque sempre numa conversa informal surgem muitas dúvidas, e eu acredito que nós, que somos cientistas, temos um pouco essa missão, não um pouco, temos essa missão de compartilhar o nosso conhecimento. Então, eu vim aqui para encontrar com vocês, para a gente trocar uma ideia. A nossa ideia vai correr assim, eu vou começar falando, e depois vêm as perguntas, que já foram enviadas previamente, e a Rejane coordenou aí para a gente. E aí, se tiver um tempinho no final, a gente abre para mais umas perguntinhas, né, Rejane? E, então, é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre, primeiro eu vou falar da doença, depois eu vou falar do vírus, vou seguir falando do diagnóstico, vamos falar do tratamento e das vacinas, que eu acho que vai ser o ponto que mais gera dúvida atualmente. E, antes da gente começar, assim, né, já começando, eu quero lembrar vocês que, nessa pandemia, a gente está acompanhando tudo em tempo real. Isso quer dizer que o vírus está fazendo ali, nós estamos estudando aqui, então estamos descobrindo tudo ao mesmo tempo. E, às vezes, a gente não tem resposta para algumas coisas, e essas respostas vão vir com um certo tempo, sejam dias, meses, anos. Então, o mais rápido que a ciência ande, ainda existem processos que precisam ser respeitados, que são processos do nosso corpo, processos do método científico. Então, temos que ter paciência para compreender que essa ciência é um organismo vivo. E, então, a gente vai aprendendo junto com o passar dos fatos. Então, vamos ao que interessa, né? Então, a gente, COVID, está toda hora na mídia, eu não preciso ficar explicando muito, né, que essa doença respiratória aguda grave causada por um coronavírus, que lá no final de 2019 foi notificada, começando lá na China, e a doença, então, começou a se espalhar pelo próprio país, países vizinhos, até que chegou um ponto de que a falta de controle da disseminação da doença levou a ser caracterizada como pandemia. E nós estamos vivendo essa pandemia até hoje. Então, já temos aí mais de ano de pandemia, e não conseguimos resolver ainda. No momento, nós temos quase 174 milhões de casos confirmados no mundo inteiro, com dados da Organização Mundial de Saúde, que eu chequei logo antes da gente vir aqui para a nossa conversa. E são 648 mil casos desses casos na Áustria, 17 milhões no Brasil. E, falando das mortes, no mundo nós temos quase 3,8 milhões de mortes, até agora, contabilizadas. Na Áustria, mais de 10 mil, e no Brasil, quase 500 mil. É um cenário que ainda preocupa muito, em cada país, e em alguns países mais do que outros, sobretudo nós, brasileiros. E a gente tem que ficar atento a isso, e a gente tem que seguir tomando as nossas medidas de segurança, que eu vou falar mais para frente. Vamos seguir falando da doença. A doença, então, a COVID-19, que foi o nome finalmente definido depois que passaram por algumas outras alternativas, então, COVID-19. Os primeiros sintomas, os sintomas principais, são febre, tosse seca, cansaço. E alguns outros sintomas secundários, são perda de olfato e paladar, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, náusea. Esses sintomas podem acontecer ou não, tanto é que vocês já ouviram muitas vezes, casos de gente que não teve sintomas, ou seja, pacientes assintomáticos, que só descobriram que tinha COVID por acaso, quando fizeram um teste de diagnóstico. E também, essa doença, quando a pessoa vai tendo esses sintomas, pode ser que esses sintomas vão se tornando cada vez mais difíceis de lidar, vão se tornando uma situação cada vez mais grave no organismo. Então, pode gerar uma pressão no peito, um cansaço cada vez maior, com falta de ar, mesmo perda de apetite, e por aí vai, né? E aí, para pacientes que acabam se complicando, que acabam tendo um quadro cada vez mais complicado, eles vão para o hospital, e eles podem desenvolver quadros multissistêmicos, inflamatórios, ou seja, todos os órgãos são comprometidos, pode dar tromboembolismo, e o paciente vira a falecer. Desses quadros todos que eu falei, 80% das pessoas, mais ou menos, se recuperam sem precisar ir para o hospital, 15% mais ou menos, vai atingir um estado grave, que precisa de algum tratamento de suporte para melhorar a condição, e 5% vão atingir o cuidado intensivo. Parece um número pequeno, mas quando a gente vai vendo nas notícias sobre, por exemplo, no nosso país, no Brasil, sobre a ocupação de leitos de quase 100%, a gente vê que realmente tem proporções muito grandes. E quando que começa a desenvolver os sintomas? Depois da exposição do vírus, depois que a pessoa tem contato com alguém que estava contaminado, com alguém que estava doente, até 5 a 6 dias depois dessa exposição, a pessoa pode começar a desenvolver os sintomas, e esses sintomas podem durar de 1 a 14 dias, quando eles aparecem. Ao longo disso, a gente tem que manter as medidas de prevenção, então assim, a gente sabe o que a doença causa na pessoa, e como que ela é transmitida. Como ela é uma doença de vias respiratórias, ela é transmitida por partículas que são eliminadas da nossa boca, por exemplo, ou pelo nariz, quando a gente espirra, quando a gente tosse, quando a gente fala. Então, é preciso insistir no distanciamento físico, porque quando a gente está falando, a gente pode não estar vendo. Tem pessoas que a gente fala, nossa, essa pessoa quando fala, tem que botar um guarda-chuva, né? Mas tem pessoas que não, você não está vendo, mas a partícula está saindo ali, e essa partícula, se estiver infectada com vírus, pode te contaminar. Então, é importante usar máscara, porque a máscara vai reduzir essa eliminação, quer dizer, a eliminação vai acontecer, mas vai reduzir o espalhamento dessas partículas infectantes para o ambiente. E a máscara tem que cobrir o nariz e a boca, hein? Não é só a máscara que não, hein? E, além disso, manter a frequência de higienização das mãos, lavar com água e sabão, de preferência, mas em situações que não é possível, usar, então, o álcool em gel para desinfectar e fazer uma desinfecção de no mínimo 20 segundos, né? Assim, fazendo bem assim, os dedos, as pontas dos dedos, né? Para a gente desinfectar bastante e até, de preferência, os punhos, entendeu? É mais ou menos quando você vai fazer ali de 20 a 40 segundos lavando as mãos, você canta parabéns para você duas vezes. Mais ou menos isso. Além disso, né, então, do distanciamento físico, usar a máscara, lavar as mãos, é importante evitar locais com bastante aglomeração e quando você está num lugar que não é possível ter muito distanciamento, você está usando a máscara, mas é importante manter os cômodos bem ventilados, com uma circulação de ar para renovar aquele ambiente ali. E, além disso, etiqueta ao tossir e ao espirrar. E, gente, quando vai tossir, espirrar e estar de máscara, não tira a máscara, senão você vai contaminar o ambiente inteiro. Já pensou você estar naquele metrô, que agora está lotado, por exemplo, aqui em Viena, e aí a pessoa tira a máscara para falar no telefone e depois para tossir. Está errado. E, sem contar que a gente não pode encostar na nossa máscara. A nossa máscara, como eu falei, está barrando ali todas as partículas contaminantes. Então, se você pega na sua máscara aqui na frente, você está com a sua mão contaminada. E aí, depois, você dá a mão para o seu filho. E aí, se você tem essas pessoas que não estão usando a máscara adequadamente, a sua máscara está muito suja. Então, quando tira a máscara, vai guardar para quando chegou em casa, põe dentro de um saquinho plástico uma área destinada para a máscara e, sempre que tocar a máscara, desinfectar as mãos. Sempre muito importante. Então, eu falei, né, que é uma doença causada pelo coronavírus, que recebeu o nome de Sars-CoV-2. O vírus, o que é um vírus, né? O vírus é uma estrutura muito simples. ele é um capsídeo, né? Uma cápsula, assim, uma membraninha de lipídios, proteínas, e dentro dele tem um material genético. Ou seja, ele é uma estrutura super simples. Alguns podem ter uma cápsula em volta, um envelope em volta desse capsídeo, né? Que envolve, assim, falando basicamente do vírus. E esses vírus, né, eu falei, eles são super simples, ou seja, eles não conseguem fazer o metabolismo próprio. Como, por exemplo, as bactérias ou protozoários, né? Que são mais independentes. Sim, que tem mecanismos muito complexos dentro de si. Mas os vírus, não. E como eles são essas estruturas completamente simples, é por causa disso mesmo que muitos cientistas consideram eles organismos não vivos. Porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles precisam de uma célula. A célula, relembrando, para quem esqueceu biologia, é a unidade básica funcional do nosso corpo. Ou seja, nosso corpo tem os órgãos, que são os tecidos, por exemplo, a pele, e esses tecidos são formados de pequenas unidades, as células, e cada uma tem atividades ali, o metabolismo, então o vírus precisa entrar em uma delas para se replicar. Quando ele entra ali, ele passa a informação para a célula de que ele precisa se replicar, pode causar dano àquela célula ali, e depois que ele produz a quantidade de partículas que ele precisa, que ele queria, assim, queria do tipo, ele não pensa, né, que a quantidade de partículas que foi comandada ali geneticamente, ele libera, ele sai da célula, podendo destruir aquela célula ou não. E então, quando ele sai daquela célula, quando ele está no organismo, isso, eu falei para uma célula, imagina que quando você inala as partículas infectantes, ou quando, né, assim, você inalou as partículas infectantes, esses vírus são muitos, que vão penetrar nas células, em diversas células, e então eles vão replicar pelo organismo todo, e esses novos vírus vão entrar em novas células, e vão se replicando cada vez mais. Mas, nossa, mas aí está muito fácil, né? O vírus vai entrar, assim, e vai dominar o nosso corpo como se fosse um exército inimigo que invadiu o país e dominou? Não, né? Nosso organismo, as nossas células são preparadas, e dentro da gente, a gente tem um componente que protege a gente, que é o sistema imune. Eu gosto de falar, assim, que o sistema imune são os nossos pequenos guerreiros. A gente tem uns soldados mais especializados, a gente tem uns soldados iniciantes ali, uns recrutinhas, mas eles vão evoluindo. Alguns podem se perder no caminho, ou seja, algumas células que vão para a batalha para defender e depois acabam, né? São destruídas, são eliminadas. Mas aí temos esses guerreirinhos lutando e eles vão armando estratégias na batalha. E eles vão fazendo estratégias de batalha e eles vão guardando essas estratégias na memória. então, como que a gente traduz isso para o sistema imune? Os guerreiros que vão para a batalha, né, eles recebem informação de alguém para poder lutar. E aí, então, eles vão lá lutar e eles vão aprendendo o que é aquela ameaça e ensinando para os próximos guerreiros. Então, isso são células aprendendo o que são as ameaças e passando para outras células como se defender daquelas ameaças. Quando a batalha acaba, ou seja, quando o vírus é eliminado, a gente pode ter aquelas, a gente vai ter aquelas células que vão ficar aguardando, lembrando daquela batalha. Vamos botar assim que são os nossos veteranos. Que eles vão ficar ali aguardando, porque se a ameaça vier de novo, ou seja, se o vírus entrar de novo, essas células vão falar, ei, todo mundo, vamos batalhar. Tem só recruta? Beleza, a gente tem como treinar o recruta rápido, ou seja, a célula vai ensinar para a outra, falando em uma linguagem bem básica, tá bom? A célula vai ensinar para as outras como combater aquele vírus, e aí então vai responder à infecção, ou seja, vai lutar. O que acontece, por exemplo, rapidamente, sobre doenças autoimunes, é que esses nossos guerreiros, eles podem às vezes ter um fogo amigo, ou seja, eles atacam a gente sem querer quando estão atacando o vírus. Então, eles acabam gerando destruição do nosso próprio organismo, ou seja, alguns efeitos que a gente não gostaria que tivesse, mas para nos defender, enquanto estão defendendo, enquanto estão defendendo o território, enquanto estão atacando o vírus. E aí então esse é um estado que é chamado de um estado inflamatório mais ativado, quando esse fogo aí está sempre ativado, esses guerreirinhos estão sempre ativados. E, além disso, né, voltando lá no vírus, bom, o vírus, ele é capaz de lutar, né, ele chegou, ele é a ameaça, ele vai lá lutar contra os nossos guerreiros, mas às vezes o vírus também vai evoluir, né, você acha que ele só vai apanhar e vai embora? Pode ser que sim, mas muitas vezes não, o que tem acontecido, que são as variantes, ou seja, no material genético do vírus vão ocorrer mutações, ou seja, mudanças em algumas partes dele, às vezes uma pequena mudança, às vezes uma mudança maior, que vai gerar uma alteração no perfil do vírus, aí vocês vão me falar, ah, você ainda não falou de spike protein, você está falando de vírus, o que é essa spike protein? Então, lembra que eu falei do capsídeo? O que acontece? O vírus, né, essa cápsula que envolve ele e protege, tem umas estruturas para segurar a nossa célula e entrar na nossa célula, essas são as spike proteins, ou seja, spike é como se fosse uma lança mesmo, que vai ali segurar e entrar. O nosso organismo, nossos guerreirinhos, estão preparados para reconhecer essas spikes aí. Então, quando eles veem, ah, tem spike ali, eles já vão preparar o ataque, certo? Então, essas spikes, nas variantes que têm acontecido ultimamente, né, quando tem as mutações, as mudanças no material genético do vírus, essas spikes podem sofrer alterações e, então, as nossas células de defesa, ou seja, o nosso sistema imune, pode ter uma certa dificuldade em reconhecer. E aí, por isso, que com as variantes, pode acontecer de ter uma doença que, às vezes, não era esperada ou, então, que, às vezes, a pessoa já teve uma resposta para ela. Então, porque os nossos guerreiros precisam ser treinados de novo. Mas não é que os nossos guerreiros acabaram, ou seja, não é que a resposta imune sumiu e não existe mais porque essas variantes são melhores. Não. Ela ainda está ali e ainda está te defendendo. é importante sempre lembrar disso. Essas variantes, elas vão surgindo porque o vírus se multiplica muito. E, então, quando ele se multiplica, ele pode, né, acontecer um erro. E, então, essa mudança é um erro na hora que ele vai se replicar, ou seja, se multiplicar. Quanto mais o vírus se multiplica dentro do nosso corpo, mais células novas, mais mudanças podem acontecer. então essas mudanças podem ser boas ou ruins para o vírus. Quando ela é ruim, o próprio vírus já morre de uma vez. Mas quando ela é boa, ela passa para frente, para o novo vírus que vai infectar uma nova célula e se replicar. Então, quando se estabelece na população, ou seja, esse vírus com essa mutação que está mais forte agora, ele passa para uma outra pessoa, que passa para uma outra e passa para uma outra, ele pode até acabar substituindo o outro vírus do mesmo tipo dele que estava circulando. Então, por isso que a gente fala que essas variantes estão agora se estabelecendo. E eu falei para vocês, quanto mais ele se replica, mais ele pode ter erros no processo de replicação. Então, se ele está, se tem uma população que está sendo muito infectada, está tendo cada vez mais casos, mais novos casos, quer dizer que o vírus está circulando indiscriminadamente, sem controle. Então, está muito mais favorável acontecer esses erros. Por isso que a gente observa muito mais variantes acontecendo no Brasil, que todo dia sai uma notícia falando de novas variantes, ou na Índia, por exemplo, que precisa prestar atenção. Porque essas variantes podem depois ser, o vírus pode estar mais forte e conseguir fugir do nosso sistema de defesa, dos nossos guerreiros do sistema imune que eu expliquei para vocês. Então, beleza, já falamos da doença, já falamos do vírus. Agora, a gente tem que falar do diagnóstico. O que é um diagnóstico? O diagnóstico é uma forma de detectar a presença do vírus. O diagnóstico vai definir, vai mostrar para a gente o que está acontecendo naquela pessoa naquele momento. Então, se eu fiz um teste agora, eu sei qual é o meu status agora, se eu estou positiva ou negativa. Mas, eu vou explicar mais para frente os tipos diferentes de diagnóstico. Quando a gente faz esses tipos de, quando a gente faz um diagnóstico, a gente vai sabendo sobre a disseminação do vírus. Ou seja, a gente sabe quantas pessoas estão infectadas porque a gente vai testando. Só que se a gente não testa, a gente não tem como saber se o vírus está ali. Então, é aquela história que já rolou na pandemia. Se eu não testo, eu não tenho infecção. Então, o meu povo está bom. Mas isso não é verdade. É preciso testar porque é preciso proteger a população. Primariamente, as pessoas com sintomas devem ser testadas ou as pessoas que tiveram contato com alguém que está com infecção ou que possivelmente pode estar infectado. E a pessoa que está fazendo um teste diagnóstico para saber o seu status, o que ela está tendo naquele momento, ela precisa se manter isolada até o resultado dos testes. Porque senão, se ela estiver infectada e ainda não sabe, ela pode estar transmitindo para outras pessoas. Então, o diagnóstico, eu falei para vocês, está dizendo ali sobre aquele momento. Então, ele tem que ser feito no momento certo e o método adequado. Ou seja, se eu tive contato com uma pessoa que pode ser que esteja infectada, se eu for fazer o meu teste agora, pode ser que o meu teste vai dar negativo. Mas ainda não deu tempo do vírus replicar. Porque ele vai levar um ou dois dias aí para três dias para poder replicar e aparecer num teste diagnóstico molecular, por exemplo, que eu já vou explicar. Então, a gente tem que considerar racionalmente quando testar. E eu sou obrigada a saber isso se eu não sou um profissional de saúde? Claro que não. É por isso que os cientistas estão investigando, tem os médicos responsáveis pela vigilância sanitária. Então, quando você acha que esteve numa situação de exposição, numa situação de risco, você tem que entrar em contato com autoridades responsáveis de vigilância sanitária para poder falar, olha, eu tive contato com essa pessoa, devo testar? Quando? E devo me isolar? Como? E se organizar. Essas informações, a gente não deve só pensar pela gente e consultar só o Google, a gente tem que consultar as autoridades de saúde responsáveis, porque eles vão dizer para a gente a melhor conduta para a gente evitar que o vírus se espalhe cada vez mais pela população. Então, eu falei, né, que tem diferentes métodos de diagnóstico. O método de diagnóstico padrão ouro para a COVID é o RT-PCR, que é de uma sigla em inglês traduzido como reação em cadeia da polimerase. Mas isso é uma, isso é para explicar uma coisa que acontece a nível molecular, ou seja, né, bem pequenininho lá da célula que a gente já falou. Então, esse diagnóstico molecular, ele vai detectar o material genético do vírus. Ou seja, lembra quando eu expliquei a estrutura do vírus, a cápsula e do material genético dentro? O PCR, RT-PCR, vai detectar esse material genético. Então, ele pega algumas partes do vírus, desse material genético, para detectar. O ideal é que ele seja feito na primeira semana dos sintomas, de preferência até o 12º dia de sintomas, porque aí é quando a carga viral está mais alta. Então, a chance de detectar é maior. Então, quando eu falei, né, que esse teste detecta algumas partes do vírus, e aí a pergunta é sempre, esse teste ainda é bom quando a gente tem novas variantes, ou seja, que tem as mudanças e o vírus está diferente? Sim, esse teste ainda é válido. O vírus vai mudar, só que por isso, esse RT-PCR pega diferentes partes dele, para garantir que ainda está eficaz e vai ser válido por muito tempo. Ao longo da pandemia, esses testes foram sendo melhorados, porque aí, quando se detecta na população que tem uma variante, ou seja, que tem uma nova forma do vírus que está prevalecendo sobre a outra ou que está se disseminando também, é preciso aprimorar as nossas formas de diagnóstico para não deixar passar batido em nenhum caso, certo? Então, esse PCR leva às vezes de um a dois dias, depende do serviço. E esse PCR, assim, se você, o tempo de um laboratório, mais ou menos quatro, cinco horas, se fosse para fazer direto, chegou, fez e pronto. Só que a demanda é muito grande, tem muitos testes chegando, muita amostra chegando, então tem que fazer uma fila, as amostras são armazenadas adequadamente, ou seja, menos 20 graus, às vezes até menos 80 graus, e as amostras são de nariz, de suave, naso faríngeo, que é aquele que vai lá atrás, cinco a seis centímetros lá dentro, uma giradinha e sai, ou até o oro faríngeo, que é lá atrás na garganta. E aqui na Áustria, a gente também tem o teste por gargarejo, que a gente recebe uma solução salina, e aí é tipo um sal de cozinha com água, mais ou menos, e aí a gente gargareja, e aí cospe por meio de um canudinho dentro de um tubo, e a gente manda esse tubo para o laboratório. Essa saliva é usada para fazer o diagnóstico, e tem uma sensibilidade também tão boa quanto o suave nasal. Apesar disso, ainda é mais recomendado o suave nasal, porque ele tem uma curácia muito maior, porque o vírus permanece mais tempo pelos estudos nessa região, o oro faríngeo, do nariz e aqui na garganta. Então, o nariz seria o mais indicado para fazer o diagnóstico. Além desse teste, a gente também tem o teste rápido, que é o teste de antígeno, que aqui na Áustria faz muito, que é o teste, que é um testezinho, um negocinho branquinho assim, que muita gente fala, aparece um teste de gravidez, que você coloca ali a amostra do nariz misturada numa solução salina, ou então a amostra da boca, coloca ali, e esse material também pode ser feito com sangue, e esse material na hora que entra em contato ali com o reagente, se ele tiver a proteína específica do vírus, ou seja, ele não está pegando o material genético do vírus, ele está pegando uma proteína específica do vírus, tipo a spike protein, e que é aquela do lado de fora do vírus que liga na célula, né? Então, se esse testezinho detectar essa proteína, aí ele vai mudar de cor e vai dar uma outra listrinha falando que está positivo. Então, que aí o pessoal fala é teste de gravidez, que aí dá uma marquinha se está positivo e não dá marquinha nenhuma se está negativo. Então, esse é mais ou menos o mesmo princípio desse aí. O problema desse teste é que tem uma alta taxa de falso negativo. Então, esse teste, ele é interessante para avaliação epidemiológica, para a gente saber quanto que o vírus está circulando. Mas a título de diagnóstico é complicado falar que ele seja, que ele possa ser usado, ele não é o mais indicado, porque pode ter muita taxa de falso negativo. Mas, pelo que tem se demonstrado que se tem um positivo, o positivo é positivo mesmo, pelo que se tem demonstrado aqui na Áustria. E ainda temos os testes sorológicos, ou seja, o teste sorológico no sangue vai detectar os anticorpos, ou seja, ele não detecta o vírus, ele vai detectar a resposta do nosso organismo ao vírus. Ou seja, os nossos guerreirinhas produzem ali aquela resposta, então a gente vai detectar aquilo ali. Mas lembrando mais um detalhe, os nossos guerreiros quando eles respondem, temos as células e temos as células que produzem os anticorpos, que são proteínas, que têm uma ação específica para neutralizar o vírus, ou seja, para aderir no vírus e causar a morte dele, eliminando o vírus. Então, nesse teste sorológico, a gente detecta esses anticorpos. Os anticorpos, eles começam a surgir daqui uns sete, dez dias depois que a infecção se iniciou, depois dos sintomas. Então, se você mede muito cedo, você não vai detectar. E aí, quando os anticorpos são medidos, os anticorpos podem demonstrar que a pessoa está infectada ou que a pessoa já teve a infecção. Então, esses testes precisam ser pedidos e depois analisados por um profissional de saúde capacitado. O que ele vai dizer para você qual é a melhor conduta, se depois daí tem que fazer um PCR, se vai ter que isolar. Isso tudo associado à clínica do paciente, sobretudo. Se tem sintomas, então tem que avaliar. Muita gente também tem me perguntado se esse teste sorológico é legal de fazer depois da vacina. Ah, vacinei? Daqui umas duas, três semanas eu posso fazer o teste sorológico e ver os meus anticorpos. Mas, gente, a vacina, daqui a pouco eu vou explicar como funciona. Mas, ela não vai, com a vacina a gente não vai ter a resposta só com esses anticorpos, né? Eu não falei dos guerreirinhos que são também as células e não só as células que produzem anticorpos. Então, se eu estou fazendo um teste desse, eu estou detectando anticorpo. Eu tenho mais uma resposta imensa por trás disso, de outros componentes que não vão ser detectados ali. Então, pensa, se eu faço um teste sorológico e não vejo nada, mas eu já tive a infecção, aí eu vou achar eu não tenho nenhum anticorpo? Não, não tem como você saber, porque você não mediu isso. Então, fazer esse teste de anticorpo logo que vacinou, para saber se tem anticorpo ou não, para saber se já posso ir para a festa e viajar, não convém, ok? O teste de anticorpo, quando você também faz o teste sorológico, o teste de anticorpo, a pessoa, às vezes também, vê ali o nível de anticorpo e não sabe o que fazer com aquilo. O que é importante dessa informação? Atualmente, com os estudos, não se sabe quanto tempo a resposta imune vai durar no corpo, quanto tempo esses anticorpos duram no corpo, no nosso organismo, quanto tempo as nossas células, os nossos guerreirinhos que têm a memória, os nossos veteranos, lembra que eu falei? Não se sabe quanto tempo eles estão ali. O que se sabe é que ao longo do tempo eles vão se reduzindo. A partir de quatro meses começa a reduzir, mas pode ser que eles durem para mais uns onze meses, que já foi demonstrado em alguns estudos, mas pode ser que eles vão durar até uns cinco anos, dez anos. Então, não tem como a gente saber. Por enquanto, a gente ainda está acompanhando os casos das pessoas que as primeiras infectadas, então a gente está vendo as respostas ao longo do que elas estão acontecendo. Então, não é possível dizer ainda se com essa resposta de uma infecção natural da vacina, eu falo já já. Com uma resposta da infecção natural, não é possível saber ainda quanto tempo vai durar. O pessoal fala mais ou menos uns seis meses, três meses aí, mas não se sabe ao certo. Então, por isso, já até adianto, quem já teve COVID é preciso vacinar, porque não se sabe quanto tempo essa resposta vai durar. E quando a gente mede, a gente não sabe que tipo de resposta a gente está tendo, que a gente mediu os anticorpos, mas a gente não sabe o resto que está dentro da gente. Então, é preciso ter muita cautela para interpretar certas informações e deixar com responsabilidade para o profissional de saúde capacitado. Tá bem? Agora, então, vamos para a parte de tratamento. Tratamento é sempre uma questão muito polêmica, porque foi sempre muito discutido durante a pandemia. Os cientistas estão trabalhando para encontrar e desenvolver tratamentos para COVID, porque até hoje a gente não tem um tratamento que vai falar esse medicamento é para COVID. Não temos. O que é indicado são tratamentos para ajudar num quadro grave, por exemplo. Assim, se a pessoa tem uma febre, tomar um antitérmico, ou se está com dor no corpo, tomar um analgésico, tudo com indicação do médico. Não é para automedicar. Tá? E, então, pacientes que estão muito graves, vão precisar de um suporte de oxigênio, às vezes, vão entrar em ventilação mecânica. O que foi demonstrado até agora é que essas recomendações também, tudo que eu estou tirando, assim, olha, eu tenho informações de artigos científicos e informações da Organização Mundial de Saúde atualizadas, tá? As mais atualizadas possíveis. Então, vocês também podem conferir lá no site. Então, para pacientes muito graves, para poder ajudar o tempo, para poder ajudar a reduzir o tempo na ventilação mecânica quando eles estão graves no hospital, tem-se administrado dexametasona, que é um corticoide. É um medicamento muito forte que altera muita coisa no corpo, então não pode ser tomado assim sem indicação médica. Então, ele é recomendado para quadros muito graves, para quadros hospitalizados que vão receber a medicação sob observação médica e doses controladas. Tiveram muitos estudos no começo, até coordenados pela Organização Mundial de Saúde, que testaram a hidroxicloroquina, remdesivir, lopinavir, ritonavir, e eles observaram que em pacientes no hospital, esses medicamentos tiveram pouco ou nenhum efeito para melhorar a COVID. Pacientes até 28 dias no hospital e tal, não teve nenhum efeito. E além disso, sobre a hidroxicloroquina, ela não demonstrou até hoje nos estudos feitos com métodos científicos, ou seja, que são estudos feitos com acurácia, com responsabilidade, com controle, assim, um grupo tratado e outro não tratado. Então, a hidroxicloroquina não demonstrou nenhum benefício no tratamento contra a COVID. E essa coisa de pré-tratamento também não existe, tratamento precoce não existe. E essa hidroxicloroquina, se ela é tomada assim, indiscriminadamente, ela causa, inclusive, com um dos efeitos colateriais, uma inflamação cardíaca. E essa inflamação cardíaca, para um paciente que já tem COVID, já vai estar acontecendo. Se você toma hidroxicloroquina e você nem sabe como você está de COVID ou não, você vai gerar um dano muito maior em você. Então, foi já demonstrado até agora que não tem nenhum benefício vindo da hidroxicloroquina. E, aliás, está causando mais mal do que bem. Então, não existe tratamento precoce e a hidroxicloroquina não funciona. Eu não vou entrar em questões políticas aqui, já aviso já para quem alguém estiver preparando alguma pergunta. Essa é a informação científica correta que eu tenho para passar para vocês. E vocês podem conferir também o YouTube do Atila, por exemplo, a Natália Pasternak, que eles também trazem essas mesmas informações para vocês. A ivermectina também não é recomendada para COVID. Ela não tem demonstração de atividade contra o vírus em seres humanos. ela só é recomendada para uso em ensaios clínicos, ou seja, com observação, em estudos controlados que sabem o que o paciente tem e tudo mais. E ela não é recomendada nem como tratamento precoce e nem como tratamento de COVID de uma linha tradicional. O que eu já falei, não tem tratamento ainda. E a ivermectina, tem gente que fala, ah, mas a Merck, que produz a ivermectina, tem interesse em lucrar com isso, por isso eles estão incentivando e pagando o médico. Não. A Merck, no website deles, eles falam, não existe eficácia comprovada para o uso contra COVID, ou seja, use apenas para as indicações da bula, que são tratamentos de eumentoses, por exemplo, filariose, ou tratamento de jardiz, ou tratamento de piolho. Ok? E aí o pessoal está tomando muita ivermectina por aí, daqui a pouco a gente vai ter piolho que está resistente à ivermectina, e aí vai ter piolho que é para dar de pau, que vai acabar contaminando todo mundo e nós vamos ter uma epidemia de piolho. Imagina só. Então, não, não funciona. Outra coisa que o pessoal pergunta muito é antibiótico. Lembra que eu falei lá atrás, rapidamente, que vírus e bactérias são diferentes? Porque as bactérias são organismos, são organismos vivos, são mais complexos, porque elas têm a capacidade de fazer um metabolismo todo dentro da própria célula. As bactérias, então, têm os medicamentos contra elas que são os antibióticos. Eles atuam contra elas porque eles atuam em pontos específicos do metabolismo da bactéria. E como eu falei que o vírus é simples e só tem o material genético e uma cápsula em volta, vocês acham que o antibiótico vai funcionar contra o vírus? Não vai. O antibiótico é usado após pacientes que estão com covid e estão no hospital, depois eles ficam suscetíveis a infecções bacterianas. Então, nesse momento, vai ser o uso do antibiótico para poder tratar essas infecções bacterianas secundárias em pacientes hospitalizados, ou seja, também sob indicação médica. Então, a conclusão desse ponto aqui que eu quero falar para vocês é não automedique. Se tem sintoma, ligar para o serviço de referência e ligar para o médico responsável, ir ao médico para o hospital e não se automedicar. Isso é muito importante. Ok? E agora, a gente vai falar das vacinas. Porque a gente já sabe que para proteger contra a covid, a gente tem que manter o distanciamento, tem que usar máscara quando o distanciamento não é possível, e tem que manter cômodos ventilados, lavar bem as mãos, etc. Essas medidas que vocês já sabem, que eu já falei antes. Agora, uma forma também agora que foi desenvolvida é a vacina. Mas a vacina não foi desenvolvida a princípio com o objetivo de evitar a transmissão. Ela foi desenvolvida a princípio com o objetivo de reduzir o quadro grave da doença e reduzir o número de mortes. E aí, então, a eficácia de uma vacina é calculada com essa base em pessoas que tomaram a vacina, que foram vacinadas e desenvolveram a infecção, em comparação às pessoas que não foram vacinadas ou que receberam um placebo e depois desenvolveram a infecção. Então, aqueles números quando falam essa vacina teve 90% de eficácia, isso tem a ver com isso, com esse cálculo. Então, pessoas vacinadas que tiveram infecção e pessoas não vacinadas ou que tomaram placebo, placebo é uma vacina que é só uma solução salina, por exemplo, que não faz efeito no organismo, e essas pessoas quando desenvolvem a infecção, então vai ser comparado isso aí. E aí, as vacinas, quando elas são planejadas, os estudos são planejados, tradicionalmente eles duram 10 anos, 15 anos. A vacina mais rápida que já foi produzida foi a vacina de cachumba, 4 anos, se não me engano. Então, o pessoal pergunta como que a gente conseguiu em menos de um ano desenvolver uma vacina contra a Covid? Isso é confiável? Olha, se fosse há 10 anos atrás ia ser difícil desenvolver uma vacina num prazo tão curto. Mas nos últimos 20 anos a tecnologia evoluiu tremendamente e essas tecnologias, as plataformas de produção de vacina estão sendo cada vez mais melhoradas e essa questão de produzir uma vacina em menos de um ano é uma das estratégias efetivas para poder conter pandemias que isso deveria ser planejado por todos os governos é uma questão que a Organização Mundial de Saúde tem na sua como fala nas suas diretrizes para os países estarem preparados para poder lutar contra a pandemia de forma mais rápida. Então, uma delas é o desenvolvimento de plataformas de vacina. Então, foi desenvolvido muito rápido porque temos tecnologias muito avançadas. Então, foi preciso avaliar rapidamente, recrutar pacientes rapidamente porque o caso está acontecendo, as infecções estão acontecendo muito rápido e aí foi possível testar e avaliar. Olha, tomando essa vacina a gente reduz a severidade da doença, a gravidade da doença e reduz o número de mortes, tá? E então, a questão da transmissão tem que ser avaliada aos poucos porque aí você vê se reduz a transmissão ou não à medida que você vai acompanhando as pessoas vacinadas, uma comunidade vacinada. E por isso que após tomar uma vacina contra a COVID é preciso manter as medidas de distanciamento físico, usar máscara, lavar as mãos porque tomar a sua vacina não quer dizer que a pandemia acabou. a pandemia só acabou quando todo mundo estiver vacinado, quando todos os países estiverem vacinados igualitariamente, porque nós ainda temos um problema muito grave de distribuição das vacinas no mundo, tá? No momento, nós temos mais de 2 milhões de doses de vacinas administradas, mas isso é muito pouco comparando a nossa população. As vacinas têm se concentrado nos países mais ricos e aí o que acontece? os países mais pobres não têm ainda, não tiveram oportunidade de comprar a vacina e então temos alianças internacionais que se propõem a doar vacinas de um país para outro quando tem sobra, por exemplo, nos Estados Unidos vai doar, ou então comprar vacinas para outros países. e por essas alianças é que nós conseguimos fazer vacinar na Bolívia, na Nigéria, e então vai vacinando pessoas em diversos países por causa dessas iniciativas. É muito importante considerar o desenvolvimento tecnológico chegando para populações empobrecidas, países de baixa renda, porque esses países não podem desenvolver por si ou então quando podem tem uma capacidade muito menor do que países europeus, por exemplo, ou os Estados Unidos. Então é preciso sempre ter atenção a esses países e enquanto não combatemos também lá, nós não vamos conseguir erradicar esse problema do nosso mundo. Então o que as vacinas fazem? As vacinas, elas ensinam o nosso sistema imune a criar uma defesa contra o vírus. Ou seja, as vacinas, eu estou injetando uma coisa na pessoa para poder ensinar os nossos guerreirinhos a lutar contra o vírus, ou seja, a vacina está apresentando ali uma foto e está falando esse aqui é o vírus, quando ele chegar vocês têm que lutar. E como que vocês vão lutar? A maioria das vacinas que a gente tem hoje, elas mostram a proteína spike e falam isso aqui é uma parte do vírus e isso é o que ele usa para conectar na célula, para entrar na célula. Então você tem que fazer uma defesa que não vai deixar isso aí conectar e vai evitar que ele se replique no organismo. Aí você vai me perguntar ah, ok, mas se isso aí é uma das bases da vacina, então se eu tenho uma variante que está mudando, que pode ser que um diagnóstico não funcione, então a vacina talvez não vai funcionar. As vacinas que temos até hoje, cada vez que surge uma nova variante, eles estão testando e tem sido demonstrado uma eficácia, maior ou menor, mas tem sido demonstrado uma eficácia. E apesar de ter uma menor resposta imune quando tem uma variante, porque tem uma diferença no que foi planejado, as vacinas ainda assim tem um benefício muito maior do que não tomar vacina. E tomar vacina mesmo depois que já teve Covid é importante por causa disso, para manter os níveis da resposta imune ativa ali, protegendo você. Agora, será que vamos precisar de novas vacinas? Será que vamos precisar de reforçar a dose? Será que vamos poder misturar vacinas? São perguntas muito interessantes, temas muito frequentes atualmente, né? Então, vamos para a primeira. Quanto tempo será que vai durar a resposta imune? Não sabemos ainda, não tem como saber, porque as primeiras vacinas foram administradas há nenhum ano atrás, certo? Então, quando você vai administrando, você vai observando. Então, tem sido feitos estudos e estão observando como que essa resposta imune vai diminuindo, mesmo depois da vacina, e quanto tempo ela vai durar? Nós vamos saber só daqui a um tempo. Então, é preciso ter paciência e compreender que a ciência está fazendo o mais rápido que pode, acompanhando a biologia dos organismos. E um ser vivo, vocês já sabem, demora. Então, acontece naturalmente. Então, essa resposta a gente só vai saber com o tempo. Então, os cientistas têm observado que está reduzindo a resposta, mas não reduz a ponto de não responder com nada. Por isso que eu falei, é importante tomar a vacina, porque a vacina ainda te protege. E não vai parar de proteger da noite para o dia, não. Se você encontrar uma variante, a chance é muito grande de você não ter nada, ou então ter uma doença muito leve, porque você vacinado está ali protegido, entendeu? Então, é importante vacinar. Essa é a importância de ter ali aquela resposta atuante no seu organismo. E aí, depois a pergunta, será que a gente vai precisar de um reforço? Então, como eu falei, a gente ainda não sabe como que essa imunidade está reduzindo. E até se você vai fazer o teste de anticorpo depois da vacina, você não sabe se você tem um anticorpo ou não, se aquele número ali, não se sabe ainda se o número que vai falar no seu exame de sangue, se aquilo é suficiente para te proteger contra a COVID ou não, e contra tantas variantes ou não. Então, por isso que esse teste de anticorpo depois de tomar vacina para falar estou protegido ou não, não representa nada nesse momento. isso aí é para saber uma informação do anticorpo que tem e tal, mas não é uma informação para te falar você está protegido e está imune. Não, como eu falei, só está imune quando está todo mundo vacinado, né? Então, para a gente saber enquanto os cientistas vão acompanhando que a resposta imune vai reduzindo, aí eles vão saber daqui a um tempo, olha, é melhor revacinar daqui a tanto, a tanto tempo. Estão sendo avaliados se vamos precisar de novas doses ou não e vamos saber daí a quanto tempo. Se vai ser tipo a vacina da gripe todo ano ou se vai ser daqui a seis meses de novo, daqui a nove meses ou daqui a cinco anos. Isso a gente ainda não tem como saber, mas a gente vai ter essa informação com o tempo. E a outra pergunta que eu falei, né? É se vamos poder misturar doses, né? Se o pessoal pergunta ah, porque já tem na Inglaterra já foi demonstrado, na Alemanha tem um experimento. O que que acontece? por necessidade por falta de uma de mais doses da mesma vacina foram vacinadas as pessoas com outras vacinas que não eram aquela da primeira dose que a pessoa recebeu. E aí foi interessante que eles observaram que foi uma resposta boa. Então foi uma uma coisa positiva que aconteceu e então eles estão estudando isso mais a fundo para saber se seria interessante misturar vacinas ou não para ter uma resposta imune mais eficaz ou assim para ter uma boa resposta imune, né? Então isso está sendo investigado ainda para saber se vamos ter esse mix de vacinas ou não. Então a princípio se você tomou AstraZeneca depois você vai lá receber a sua AstraZeneca, ok? E aí depois se for a Pfizer você vai depois receber a Pfizer. Na Johnson é que você tem uma dose só então você não vai receber uma segunda dose você vai receber a primeira. E também tem sido feito estudos a respeito da Johnson se daí um tempo ela também poderia complementar a outra vacina ou não. Bom, e sobre essas vacinas o que eu queria complementar também é a vacina as tecnologias da da Pfizer e da Moderna elas elas são de ácido nucleico ou seja é uma tecnologia diferente que são as novidades dessa pandemia dessas vacinas que elas vão inserir um material genético na célula para poder produzir cópias da proteína do vírus e ensinar o nosso organismo a reagir contra aquilo ali a lutar contra aquilo ali então quando o vírus chegar lembra que eu falei a fotografia do vírus então quando chegar ali aquilo ali tiver apresentado para o nosso organismo nosso organismo vai saber como defender. A outra tecnologia da AstraZeneca e da Johnson & Johnson é um vetor viral não replicante ou seja eles pegam um adenovírus que é um vírus que pode infectar humanos por exemplo gerando um resfriado e aí eles geram um vírus que assim pode não gerar nada é inofensivo ao organismo humano eles modificam ele geneticamente para ele expressar ou seja para ele ter essas proteínas do coronavírus ele não vai causar infecção mas ele vai ter a proteína spike para mostrar a fotografia do vírus para os nossos guerreiros do sistema imune e a Coronavac já atua de uma forma diferente que é o vírus inativado que é então o vírus ele é preparado para ele não causar doença então quando ele é inserido no organismo ele não vai causar doença mas a forma dele ali o organismo vai reconhecer opa isso aqui eu tenho que lutar contra isso aqui então ele vai produzir essa resposta baseado nisso aí e por que duas doses? porque para essas tecnologias eles observaram e para esse coronavírus que a primeira dose ela já produz uma boa resposta imune ela já dá uma certa proteção mas aí daí um tempo precisa dar uma outra para poder dar um boost ou seja para poder reforçar essa resposta imune aí então por isso uma segunda e aí os tempos depois de quanto tempo a dose foi determinado pelos produtores da vacina baseado nos estudos então tem que ser respeitado aquele tempo ali e mais estudos são feitos para ver se o tempo pode ser prolongado ou não por quê? porque como temos ainda não temos uma vacina não temos ainda uma distribuição tão grande das vacinas é interessante vacinar pelo menos que seja a primeira dose nas pessoas e aí atrasar um pouco a segunda dose em relação ao que seria preconizado para poder garantir o maior número de pessoas possíveis protegidas que seja parcialmente porque aí a gente já vai reduzindo a gravidade da doença acontecendo e aí então depois vacina a segunda dose mas o ideal é não atrasar mas se vocês observarem isso que tem esses atrasos comentados na mídia é por causa disso é uma estratégia em saúde pública para aumentar a cobertura vacinal enquanto ainda não temos uma quantidade suficiente de vacinas produzidas e distribuídas na população mundial para finalizar eu queria lembrar que quando os ensaios das vacinas são feitos as grávidas e as crianças não são incluídas em grupos de risco não são incluídas nos grupos de estudos por quê? Bom, as grávidas lactantes são mulheres que têm um organismo totalmente diferente que têm um organismo dentro de si ou que estão amamentando estão passando alimento para o bebê então são situações muito diferentes que num estudo não se sabe como poderia reagir poderia comprometer então esses grupos entram com muita cautela e são avaliados depois por isso que as grávidas estão sendo vacinadas só agora então o recomendado é vacinar por exemplo com a Pfizer e não com a AstraZeneca no Brasil está sendo a recomendação mas a questão das grávidas é se elas trabalham na linha de risco na linha de frente com pacientes que tem COVID elas precisam ser vacinadas a recomendação é essa da Organização Mundial de Saúde mas se não é preciso avaliar com o médico se essa grávida deveria tomar vacina ou não se ela tem um organismo favorável ou não quais são as condições do estado dela de saúde durante essa gravidez se ela deve tomar ou não então essa decisão acaba sendo entre o paciente e o médico ok? nesse caso da grávida e a questão das lactantes é que foi demonstrado que pode ser que os anticorpos podem passar da mãe para o bebê então as lactantes é recomendado vacinar a Organização Mundial de Saúde onde fala isso tem uns videozinhos interessantes que chama Science in 5 tipo Ciência em 5 Minutos que eles respondem perguntas assim de mitos e dúvidas que nós temos vocês podem conferir que tem várias legendas de várias línguas inclusive em português e então essa proteção da mãe que passa para o bebê durante a amamentação é uma proteção por um tempo curto mas já daria uma certa proteção ali enquanto está correndo esse processo de amamentação e então o que foi determinado é isso a recomendação do momento é essa e a questão das crianças é que as crianças não foram incluídas também em grupos vacinais porque no primeiro momento da pandemia foi observado que elas não eram um grupo de risco elas não eram um grupo que estava sendo mais afetado pelos vírus eram mais pessoas acima de 60 anos pessoas em idade ativa trabalhadores então por isso foram testados em adultos em adultos mais idosos e aí agora que estão sendo feitos os testes em crianças então entre 12 e 16 anos estão sendo avaliados agora é um processo muito delicado um processo de ética muito diferente porque uma criança até crianças abaixo de 12 anos assim de 5 a 12 anos tem que explicar como que acontece o ensaio clínico a vacina o que que acontece e tal porque as crianças já entendem o que é a pandemia elas viveram isso então é um processo muito delicado que está sendo avaliado tem a Johnson tem feito testes a Pfizer a Moderna então estão testando e essas respostas nós vamos obter em breve se as crianças devem ser vacinadas ou não e né quando com quanto tempo e qual a dose porque a dose das crianças pode ser que seja diferente isso é necessário ainda se informar e e é isso então a mensagem final que eu queria deixar para vocês antes da gente partir para as perguntas é que atualmente a gente tem escolhido muita vacina mas a gente não deve escolher por que que a gente escolhe a gente escolhe porque a nossa pandemia não está controlada então se alguém falou que aquele é o melhor a gente acha nossa mas eu preciso ter o melhor porque eu preciso me proteger e proteger a minha família mas no momento a melhor vacina que tem é a vacina que vai chegar no seu braço quando for a sua vez de vacinar então a recomendação é vá vacinar e tome a que estiver disponível porque assim você já se protege de se infectar de ter uma doença grave de morrer e ajuda a proteger a população cada um se imunizando se protegendo a gente vai gerando uma proteção muito maior e o vírus vai deixando de circular então é isso que eu queria falar para vocês eu excedi totalmente o tempo porque primeiro falamos 30 minutos e perguntas mas eu acredito que durante a fala eu já fui respondendo algumas das perguntas nós vamos então passar as perguntas a gente agradecemos a explanação nós temos muitas perguntas eu vou pedir desculpa eu acho que não vai dar para fazer todas nós vamos até 8h30 então vamos às perguntas vamos começar pelas doenças então uma das perguntas que nós recebemos aqui é por que pessoas que têm doenças autoimunes como por exemplo o tiroidite de Hashimoto as diabetes são consideradas de risco e se elas são consideradas de risco elas podem tomar vacina então vamos lá as pessoas que têm doença autoimune tem por exemplo diabetes foi classificado como pessoa de grupo de risco já desde o começo porque essas pessoas parece que expressam um receptor mais receptores para proteína spike do vírus então elas estariam mais suscetíveis ao vírus entrar nas células dela cada doença autoimune é uma questão mas a questão geral da doença autoimune é que eu falei lá no começo do nosso sistema imune então os nossos guerreiros eles estão constantemente ativados numa doença imune é aquele fogo amigo que eu falei então eles estão constantemente gerando um processo de inflamação dentro do corpo é o nosso sistema atacando a gente mesmo mas é sem querer não é que a gente quer se destruir acontece porque às vezes é um descontrole ali da resposta ou então uma condição genética que leva uma condição do próprio indivíduo que leva a essa ativação do sistema imune num estado mais constante pode ser crônico pode ser né assim aparece some aparece some depende da doença e então para esses grupos de risco por exemplo diabéticos né a recomendação de ser vacinado os grupos de risco né com comorbidades por exemplo hipertensos obesos diabéticos são considerados para vacinação mais prontamente agora por exemplo essa questão de tiroides de Hashimoto ou então pacientes que estão recebendo quimioterapia porque tem câncer ou tratamento com corticosteroide esses pacientes devem conversar com o médico porque tem certos tratamentos que podem interferir na produção de anticorpos pela vacina né na estimulação de produção de anticorpos pela vacina ou então assim tem que olhar cada caso então o ideal para esses pacientes com doença autoimune é conversar com o médico responsável e decidir com o médico se deve tomar vacina ou não se é recomendado ou não para o caso do diabetes como eu falei então é recomendado é o grupo de risco prioritário mas para outras doenças autoimunes cada um tem que conversar com seu médico para saber normalmente os riscos os benefícios ultrapassam os riscos mas tem que saber o caso específico da pessoa então se você tem uma doença autoimune você sabe que tem essa doença consulte seu médico e fale olha devo tomar vacina ou não devo aguardar terminar a minha medicação ou não fazemos uma pausa na medicação ou não então isso depende do profissional médico com o paciente obrigado Mariana nós temos uma pergunta sobre testes e muitas perguntas sobre vacinas que é o momento atual que estamos vivendo aqui na Áustria espero poder responder dentro dos países então vamos fazer essa do teste depois vamos tentar cobrir as outras de vacina a pessoa está perguntando como é que fica você faz o teste e se você depois vai sair para encontrar os amigos sair para encontrar os familiares a pessoa pode estar 100% certa que não vai contaminar ninguém ou alguém lembra que eu falei lá no começo também o teste diagnóstico vai mostrar o nosso momento muita gente o que acontece que a gente observa aqui na Áustria olha eu não estou desmerecendo nenhum teste todo teste tem o seu valor o teste é importante porque mostra o status do paciente se tem a doença ou não e permite a vigilância epidemiológica ou seja saber quantos casos estão na população que estão acontecendo se o vírus está aumentando a distribuição está disseminando ou não ou está reduzindo a distribuição então como o teste mostra naquele momento você está sabendo agora por exemplo estou negativa ok estou negativa fiz o meu teste estou negativa vou para a festa mas olha sabe que tem dois dias atrás eu encontrei uma pessoa que a pessoa estava tossindo espirrando febre dor no corpo eu não sei se essa pessoa tinha covid ou não e essa pessoa depois não me falou se testou ou não e aí se ela tiver covid hoje eu testei eu dei negativo mas será que é porque às vezes o meu teste não detectou ainda que eu já estou com vírus ou será que eu realmente estou negativo então a gente tem que ser muito cauteloso para interpretar os testes quando a gente faz um teste tem que consultar um profissional de saúde capacitado para falar olha beleza você está negativo ou então você está positivo tem que isolar para saber as condutas isso tem que ser feito com muita cautela porque como eu estava falando aqui na Áustria eu observo muito a pessoa faz um teste em casa tem o o resultado naquele teste diagnóstico que eu falei é o teste rápido de antígeno que em 15 minutos você sabe se está positivo ou negativo relembrando ele vai mostrar se tem a presença do vírus ali baseado na presença de uma proteína do vírus então se ele deu negativo aí eu falo beleza negativo peguei o meu certificado vou para o restaurante mas gente já pensou se aquele teste não me identificou e é um falso negativo e agora nós estamos por aí espalhados achando que a gente está imune aqui na Áustria o pessoal está testando com todo respeito ao governo austríaco as decisões mas eu na minha opinião eu acredito que está sendo uma forma um pouco indiscriminada de testar e sair para a rua e falar eu estou negativo vamos abraçar eu estou negativo vamos para aquela festa ali e tal então é uma situação que tem que ter cautela sobretudo pessoas ainda não vacinadas e mesmo pessoas vacinadas porque uma questão muito importante é que as pessoas vacinadas se você acabou de vacinar você ainda não está protegido e depois de umas duas ou três semanas que é mais ou menos o tempo que pode ser que a sua resposta imune já está ali atuando não quer dizer que você não vai ter uma infecção você pode se infectar sim depois que está depois que tomou a vacina porque temos essas novas variantes circulando então você pode acabar se infectando você pode não desenvolver doença mas ainda não se sabe você pode acabar transmitindo para alguém ou não entendeu então ainda não se sabe é preciso ter cautela não usar testes de forma indiscriminada e consultar um profissional de saúde antes de realizar testes eu sei que aqui no nosso país no país que a gente mora é uma situação diferente e tem sido usado assim e eu acredito que a estratégia que eles estejam fazendo dessa forma é para poder assim ele permite a eles o controle que se tem alguém positivo eles estão vendo ali pela identificação e podem rastrear depois os contatos mas ao mesmo tempo torna as pessoas mais ousadas as pessoas acham que podem fazer tudo e não é bem assim exato tem que haver um balanço na estratégia do governo austríaco também acredito é dar um pouco de liberdade ao povo agora no verão mas com muito controle então os testes por exemplo aqui na nossa na nossa região na Baixa Áustria são disponíveis para praticamente todo dia e a população tem realmente feito os testes isso é muito importante porque a Organização Mundial de Saúde a Organização Mundial de Saúde falou testar 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 porque precisamos descobrir as pessoas que estão infectadas então é aquilo eu faço a minha crítica mas também tem o pró o pró e o contra que a gente põe na balança é arriscado mas ao mesmo tempo eu estou controlando a população eu estou vendo quem está positivo ou não a pessoa tem que ter a seriedade de botar ali o QR Code e ter o registro porque é tudo controlado por farmácia pelo serviço de vigilância sanitária do governo então temos os prós e os contras vou fazer a crítica mas o elogio também da estratégia de testagem que é bem abundante muito bom Mariana você já respondeu sobre as vacinas nós tínhamos uma pergunta aqui então vamos passar para a próxima também você já falou por quanto tempo as vacinas funcionam a gente já abordou essa pergunta mas tem uma outra aqui que é bem interessante porque se ouve muito falar que é possível prevenir os efeitos secundários ou adversos da vacina principalmente quando se fala da AstraZeneca e se já ouviu até nos jornais na mídia que se deveria tomar um remédio aspirina de 100mg antes para evitar coágulo outros outras saiu também que se deveria tomar paracetamol para que não desse dor de cabeça não ter febre explica um pouquinho essa questão esclarece para nós isso é o pessoal adora tomar remédio tem uma febrinha 37 graus gente peraí não é febre ainda não calma então é o seguinte a vacina as vacinas podem dar uma reação adversa ou não o que é reação adversa reação adversa é um efeito advindo daquele medicamento daquela vacina que você recebe que é esperado que vai causar um desconforto mas é esperado então se acontece dor no braço no local da vacina uma febre dor no corpo cansaço às vezes no dia no dia seguinte é normal isso foi descrito está descrito nas bulas das vacinas pode acontecer nas duas doses pode acontecer em uma dose pode acontecer em nenhuma dose na Pfizer por exemplo eles falam que 50% das pessoas pode ter reação adversa a Moderna fala que uma em cada 10 pessoas pode ter reação adversa e então assim aí você conversa por exemplo minhas avós as duas 90 anos de idade eu acho que então nenhuma delas teve reação a vacina da AstraZeneca por exemplo e eu tive uma reação que eu fiquei dois dias de cama então assim o ideal é até a gente nem comentar qual vacina que você tomou e tal porque como falei não podemos escolher não estamos no momento de escolher estamos no momento de vacinar mas aí o que eu queria falar também é ok temos essas reações não precisamos tomar remédio não devemos tomar remédio antes de receber a vacina e depois quando tomamos é normal ter essas reações adversas e isso quer dizer que o nosso sistema imune está respondendo nossos guerreirinhos que eu já falei várias vezes eles estão ali reconhecendo a fotografia a carinha do vírus e estão produzindo as suas defesas estão preparados para a batalha mas não quer dizer que se eu não tive nenhuma reação estou super fit não quer dizer que o meu sistema imune não está funcionando ele está funcionando sim está produzindo resposta sim mas você não teve a reação tem gente que vai ter tem gente que não vai ter isso é cada um é biologia cada ser vivo acontece de uma forma tá e então eu já vi recomendação da Denise Guerreiro por exemplo que é uma especialista em vacinas ela falando por exemplo olha gente febre até 38,5 tá bom não precisa tomar antitérmico porque esses medicamentos podem interferir na produção da resposta imune no seu organismo então o ideal se você está ali com calafrio dor no corpo e tal segura um pouquinho e tal se passar de 38,5 você toma alguma coisa liga para o médico assim né e a questão dos coágulos que o pessoal tem bastante medo gente isso é uma questão raríssima é do tipo eu anotei dado aqui a trombose que pode acontecer é uma em cada 175 mil vacinações pode acontecer um quadro trombótico é muito raro e ainda tem que se comprovar a questão da associação com a vacina a covid pode causar um quadro trombótico em muitas mais pessoas do que a vacina então não justifica o medo claro quando a gente ouve as notícias a primeira vez a gente fica com receio mas não justifica o medo é raríssimo e as pessoas falam depois de uma semana assim que você toma a vacina você começa a notar dor abdominal nas pernas de uma forma diferente e aí consulta o médico mas é muito raro e uma coisa que eu queria falar que muita gente me pergunta também não é medicamento mas é bebida alcoólica então o pessoal pergunta pode beber antes ou depois de tomar vacina olha não tem nenhuma contra indicação para tomar bebida alcoólica antes ou depois da vacina moderado tá bom não é para encher a cara lá não é moderado não faz mal mas também se você está ali tendo uma reação à vacina você não vai conseguir nem fazer atividade física por exemplo que também não faz mal fazer atividade física depois da vacina mas tomar vacina é melhor não planejar nenhum compromisso muito sério uma apresentação fazer uma super corrida alguma coisa é melhor não planejar porque você não sabe como o seu organismo vai reagir então fica aí tranquilinho numa boa e é isso aí que vai dar tudo certo já matamos mais duas perguntas que tínhamos aqui você está ótima já que você falou em reações adversas de curto prazo poderia falar um pouquinho das reações adversas de longo prazo principalmente porque essas vacinas são vacinas novas que estão sendo usadas em regime emergencial sabemos disso e também são tecnologias que apesar de estarem sendo pesquisadas há 10 anos elas são elas estavam ainda para ser implementadas é uma grande oportunidade que tem sido agora então a longo prazo principalmente com relação a vacina de vetor que usa leva a mensagem da spike proteína para dentro da célula através do DNA se instalando no DNA então que teria mais relação com o material genético você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso para nós? acho que eu posso um pouquinho e o que se pode esperar se é que já existem pesquisas nessa área sabemos que talvez não existam o que se pode dizer é que essas vacinas elas não vão gerar nenhum tipo de infertilidade que é uma dúvida que muita gente tem porque é bom primeiro que elas não causam a doença certo? eu falei que só está apresentando o vírus mostrando o que é a ameaça para o sistema imune aprender a defender quando chegar o momento se chegar o momento de ter uma infecção para evitar que a infecção aconteça então essa vacina não tem nenhuma interferência nos órgãos reprodutivos em nenhuma do aparelho reprodutivo feminino ou masculino então não gera infertilidade então não vai ter nenhum problema a gente que fala eu posso tomar vacina depois ter filho e tal claro tranquilamente isso não tem nenhuma comprovação até agora os estudos demonstram que não tem nenhuma interferência sobre efeitos a longo prazo igual você falou é claro uma preocupação que o pessoal tem mas esse adenovírus como ele vai agir como um vírus que entra que deixa o material genético ali para a célula para produzir informação genética que vai ali traduzir as informações ele não vai causar a doença ele não vai se replicar ele não vai gerar um problema de infecção por isso que fala que ele é inofensivo mas assim o que foi demonstrado até agora é que nenhuma dessas vacinas nem de RNA mensageiro nem de vetor viral interfere nos processos metabólicos causando algum tipo de doença e tal ao longo do tempo daqui uns 5 10 anos vão continuar demonstrando olha quem tomou a vacina aconteceu isso aquilo mas as vacinas são seguras senão elas não seriam aprovadas e como você mesmo falou são plataformas testadas há 10, 20 anos então essas plataformas já foram testadas e mesmo que a informação que elas carreguem ou seja o vírus ali o coronavírus a informação para defender contra ele é uma informação diferente do que foi testada há 10 anos atrás por exemplo ela continua com a tecnologia por fora que é o que está levando a informação para produzir a resposta é uma tecnologia que já foi demonstrada que é segura que não causa efeitos que não causa esse tipo de dano que as pessoas se preocupam de vou ter um câncer vou ficar estéreo e tal então porque elas já foram testadas há muitos anos elas são plataformas seguras obrigada a próxima a próxima pergunta era exatamente sobre esterilização em jovens então já respondeu obrigada a outra temos uma muito prática que é uma pergunta se se após a gente tomar tomar vacina se é necessário evitar viagens aéreas por quanto tempo seria necessário se é que é necessário evitar as viagens aéreas vou te falar que eu nunca ouvi falar disso então nem eu essa eu vou te responder não não faz mal mas assim vamos supor se você tomar vacina hoje você vai viajar amanhã se você tiver uma reação adversa tipo uma febre e dor no corpo você vai viajar com febre e dor no corpo vai ser desconfortável então a recomendação continua valendo aquela não programe nada muito sério muito intenso pra você no dia seguinte da vacina ou no mesmo dia porque você não sabe como o seu organismo vai reagir e também tem o problema que a vacina o organismo precisa reagir por um tempo até criar os anticorpos necessários pra você estar protegido então acho que é de bom senso você dar um tempo mas não existe nenhuma pesquisa com relação a isso acredito no resultado de artigos não como falei após tomar vacina ainda temos que manter as medidas preventivas distanciamento físico usar máscara lavar as mãos etiqueta pra tossir espirrar então isso se mantém porque a pandemia ainda não acabou como falei acaba quando tiver todo mundo vacinado e protegemos todos os países que é o que nós esperamos nós temos uma pergunta que bem interessante chegou pelo WhatsApp agora muitas pessoas estão se recusando a vacinar você disse que a pandemia só acaba quando todos forem vacinados isso significa que mesmo tendo que mesmo estando vacinado não estaremos protegidos ou livres da pandemia já que muitas pessoas não cumprem com o pacto social que é vacinação essa é a pergunta é assim já foi uma pergunta respondendo porque eu acho lindíssima essa expressão do pacto social porque a gente vive em uma sociedade a gente é um coletivo a gente não pode pensar só na gente a gente tem que pensar na sociedade um organismo todo mundo junto atuando junto pra aquela sociedade crescer pra aquela sociedade frutificar certo? então se eu decido que eu não vou tomar vacina e aí você decide e você decide você decide a gente é um grupo não cumprindo o pacto social e a gente já põe em risco outras pessoas porque se eu não vacinar eu tô suscetível a pegar doença seja quando eu viajar seja parada no meu lugar porque eu tô em contato com outras pessoas porque pessoas que não querem tomar vacina são pessoas com o perfil de serem mais corajosas e não cumprirem com as medidas de distanciamento físico ou de usar máscara então essas pessoas que igual vou repetir não cumprem com o pacto social elas já não cumprem desde quando fazem de quando evitam fazer as medidas de distanciamento de usar máscara então essas pessoas já estão gerando um problema ali muito sério e bom os governos falam ninguém é obrigado a vacinar mas eventualmente pode acontecer de os governos falarem olha só pode vacinar só pode viajar quem vacinar eu não sei se vai chegar a esse ponto a gente não tem como prever o que eles vão falar mas já tem certos benefícios para quem é vacinado certo você mostra o seu comprovante de vacinação e você tem quase que um passe livre para certas coisas às vezes você ainda vai ter que fazer uma quarentena depois que chega de alguns países mas até em alguns países da União Europeia você já tem até um passe verde um green card sei lá um passaporte verde que é o seu passe livre se você é vacinado com algumas das vacinas então assim é isso a pessoa que fala eu não quero vacinar não vai vacinar vai ser um problema mas se a gente consegue vacinar 99 pessoas e uma não vacinou a gente já tem uma proteção uma cobertura imensa então ok a gente está protegido só que se a gente tem 70 pessoas não vacinadas e 20 vacinadas a gente vai continuar tendo um problema e as variantes continuam acontecendo então eu acho que como cidadão como do pacto social mais uma vez vou usar a expressão eu acho que também convém quando a gente pode tentar ajudar as pessoas a se informarem e compreender por que você não quer tomar vacina quais os seus motivos e aí às vezes a gente fica com raiva a pessoa fala eu não vou tomar fulano não vai tomar vacina que ódio não olha só para a gente combater a desinformação ou o negacionismo o negacionismo é a mentira que espalha uma informação que não é correta e vai gerando vai espalhando mentiras e a falta de informação ou a desinformação espalhando informação errada o negacionismo é mais com propósito mesmo mas a outra pode acontecer porque a pessoa recebeu uma informação errada e passou porque teve um medo e tal a gente tem que prestar atenção quando a gente lê uma informação a gente recebe uma informação se aquilo mexe com a gente emocionalmente vamos alertar isso será que é verdade e buscar as fontes confiáveis por exemplo sites da Organização Mundial de Saúde cientistas como o Ashley Léa Marino a Natália Pasternak a Denise Garret eles têm informações constantemente atualizadas e muito precisas sobre os últimos estudos as últimas informações que temos as atualizações sobre o Covid então a gente quando escuta a informação a gente avaliar será que isso realmente é verdade ou não buscar em fontes seguras fontes confiáveis até se você jogar no Google ou falar assim essa fonte é confiável o Google te conta quem é o perfil das pessoas lendo aquilo pra você saber se é tendencioso ou não e aí você passar a informação pra aquela pessoa toda vez então que você vê a pessoa tá com uma informação e tá errada você não vai negar e vai ficar louco e chorar e falar não, você tá errado não você vai substituir a informação que aquela pessoa tem por uma informação correta porque se você tira aquela informação da pessoa e não dá uma informação ela vai ter um buraco isso pode gerar medo angústia ansiedade isso faz mal isso gera comportamentos que ferem o nosso coletivo como por exemplo não vou tomar vacina não quero me testar não vou usar máscara vou pra festa faz festão essas coisas que a gente acontece que vê que a gente vê acontecer e que parecem sem limites e dá vontade de chorar né dá vontade de ver a falta de proteção de algumas pessoas então é isso a gente tem que tentar conscientizar as pessoas ao nosso redor e pensa se você tem 10 pessoas pra você conscientizar mas você conseguiu mudar a mente de uma você já fez um grande papel muito bom temos ainda um espaço pra uma pergunta a última claro só pra dar uma perspectiva pro futuro já que sabemos que estamos na pandemia e vai durar mas será que existem outras vacinas mas esses casos sendo pesquisadas ou remédios que quem sabe vão aparecer você tem algum conhecimento sobre outras vacinas ou medicamentos de combate ao covid olha eu sei que no Brasil nós temos vacinas em fase avançada de pesquisa da UFMG e do Butantan que parece que até bom eu não vou passar essa informação da fase clínica que elas estão do estudo mas elas estão mais avançadas nos estudos então olha eu fico imaginando imagina a gente tem uma vacina totalmente brasileira ia ser muito legal mas assim essa informação eu sei que na UFMG em Belo Horizonte estão em fase avançada no Butantan no Instituto Butantan em São Paulo tem uma produção de vacina avançada temos outras vacinas sendo produzidas por outros grupos de pesquisa o que acontece aqui por que essas vacinas saíram na frente as empresas tinham tecnologia ou até Oxford University a Universidade de Oxford tinha tecnologia eles tinham experiência e quando foi distribuída o financiamento para a produção dessas vacinas para o investimento em pesquisa lá atrás no começo da pandemia foi avaliado quem tinha uma maior possibilidade de gerar uma vacina a curto prazo que já tinha uma base tecnológica mais forte e que poderia fazer o teste de maneira mais forte teve vacina que ficou para trás porque logo no início já demonstrou que não foi boa e aí então uma companhia começou a apoiar a outra mas aí depois aí começaram vamos produzir para você e tal fazendo parcerias então por exemplo tem o professor Peter Rotez do Baylor Baylor College eu acho lá nos Estados Unidos ele com outros pesquisadores lá nos Estados Unidos eles fazem acho que é da UCLA se eu não me engano não Baylor College bom esse Peter Rotez ele até escreveu um livro super interessante falando que vacinas não causam autismo que vale a leitura e ele inclusive tem uma filha autista e ele é um professor fantástico em infectologia imunologia e ele dá a vacina para a filha dele bom esse professor ele começou desenvolvendo vacina para a SARS-CoV-1 lá atrás na outra pandemia ele começou a desenvolver quando eles estavam avançados o governo falou não é mais do meu interesse a pandemia acabou e parou o investimento isso acontece e então agora eles estão renovados eles estão recebendo mas você vê que ele não foi um dos primeiros a receber então temos plataformas ainda em desenvolvimento o que acontece é que quando essas plataformas ainda em desenvolvimento precisam testar agora a gente já tem vacinas que são eficazes que são boas então é difícil recrutar um grupo que vai aceitar talvez a pessoa não vai aceitar não ser vacinada porque a gente precisa de um grupo controle que não vai ser vacinado e que vai ser o grupo que vai ficar exposto a infecção e isso é muito difícil de um comitê de ética talvez aprovar porque vai de encontro com aquilo a gente já tem uma alternativa que pode salvar as pessoas porque eu vou deixar a pessoa ainda exposta para pesquisar mais mas ao mesmo tempo nós precisamos continuar pesquisando porque temos as variantes acontecendo como falei as vacinas que nós temos são eficazes e ainda são muito boas mesmo para as variantes porque estão sendo testadas todo dia todo dia temos assim né de tempos em tempos vem a informação protege contra essa variante protege contra essa variante então eu não vou falar vai produzir uma mais eficaz ou não porque as que temos agora são muito boas então essa é uma coisa que o futuro vai dizer sobre medicamentos estão sendo testados medicamentos testam em hospital testam no laboratório em células a célula está ali numa cultura no meio de cultura ou seja é um líquido para a célula crescer está totalmente fora do organismo então testou ali viu uma resposta dali tem que passar para modelos animais e aí depois para né com responsabilidade aí depois passa para modelos humanos se chega com resposta boa se não passou bola para frente próximo teste então ainda está sendo pesquisado ainda não temos uma resposta tem que ficar de olho na ciência muito obrigado então Mariana vamos encerrando passamos já um pouquinho do nosso horário agradecendo a você você foi muito didática pesquisou muito apresentou muitos bons dados agradecemos imensamente o teu tempo e agradecemos a todos que estão conosco também e aí e aí Obrigado.